Olá, eu sou a Pitu do blog roqueirovaidosa.com E hoje estou aqui pra mostrar pra vocês os acessórios que eu recebi da Banggood Se bora! Olá, pitucas! Eu recebi um bando de acessórios legais da Banggood Tudo a minha escolha Eu pude ver, comprovar como é que é o envio Tudo direitinho A maioria das peças que eu recebi eu achei que tem uma ótima qualidade Eu gostei bastante Eu tô usando há muito tempo e ó, tá tudo certinho Pedrinha não caiu Nada de mais A única coisa que eu não gostei foi os piscens Os piscens eu achei que escurecem muito rápido Não achei de qualidade Por exemplo, o piscens daqui da boquinha Eu perdi o tempo todo Tipo, ele sai com muita facilidade mesmo E eu tive que voltar pra esse aqui de metal Sendo que eu adoro o AX silicone Olha, os piscens realmente eu não gostei muito Mas todos os outros acessórios estão super aprovados Pedra não caiu, não escureceu Duraram bastante e são muito, muito em conta E eu vou mostrar pra vocês agora as peças que eu recebi A primeira peça que eu vou mostrar pra vocês É uma que eu não tiro de jeito nenhum da garganta É uma tattoo chalk Ela é um pentagrama É feita de metal Ele oxidou um pouquinho Mas não muita coisa Porque eu uso ele direto Eu tomo banho Eu vou pra praia Eu vou pra tudo que é lugar com essa gargantilha no meu pescoço Então eu acho que ela tá até intacta Pro tempo que eu tô usando Porque tem mais de 3 meses que ela tá aí E o pingente, ó Ele tá intacto Ele não sofreu nenhuma oxidação Nada Nenhum arranhozinho Ele tá perfeito E ela é bem levinha de se usar Todo mundo me pergunta se esse pingente não pesa Não, não pesa Ele é muito levinho mesmo E ela fica direitinho no lugar Aí o pingente intacto, ó Ele é muito bonitinho também E foi super baratinha Já a segunda gargantilha que eu vou mostrar pra vocês Ela é um estilo gótica de rosa com metais dourados Ela é feita em renda Então quem não tem cuidado Pode acabar estragando Não é uma coisa que você deve molhar e usar e secar direto É uma coisa pra você usar, chegar em casa E guardar direitinho na caveta Ela é muito, muito linda E também muito levinha Além de ser sido muito baratinho E olha aí, ó Tá durando bastante também Não soltou nenhuma peça Ela tá muito perfeita A terceira também é um estilo gótica Só que ela é branca E eu fiquei super apaixonada por essa Quando eu vim no site eu ainda fiquei meio assim Mas depois eu fiquei muito, muito apaixonada Dá pra ver que eu uso bastante Porque tem um cabelo meu aí pendurado, né gente? Então tá comprovado que eu uso muito E ela é linda O ruim do branco é que mancha um pouquinho Mas dá pra você lavar pra quem souber com cuidado E tem que guardar Tem que guardar muito bem na gaveta Olha que linda que ela fica É muito bonita Também é bem levinha E bem baratinha Essa que eu tô mostrando pra vocês aí É uma gargantilha estilo punk E ela é de coração Eu escolhi preta, mas veio roxa E isso eu fiquei um pouquinho triste Mas é que não tinha E como é parceria aqui do canal Eles acabaram me enviando a cor mais próxima Do toco que eu escolhi E então tinha essa e uma amarela E ainda bem que eles me enviaram ali lá Acho que é amarelo, né? Vocês sabem que eu não gosto muito E ela também foi muito em conta Ela fica muito bem acabada E estou apaixonada por ela Eu quase não uso Porque eu tenho muita pena Em menos de quebrar Mas vale a pena Porque lá é bem barato E eu já tô trazendo outra Essa pulseira Ela é estilo um olho Estilo uma galáxia E eu achei ela muito linda Ela é bem diferente Lá é uma coisa que vende muito Então tem que ficar de olho Porque às vezes entra em falta Mas quando tiver Tenho certeza que você vai ter dinheiro Para comprar Porque é muito baratinho mesmo E tá aí Esse é o piercing Que eu falei que eu não gostei muito Realmente o piercing de silicone Ele deixou a desejar demais Mas eu tô mostrando para vocês Para vocês terem ideia Esse é um cordão Que eu estou apaixonada Ele vem num conjunto Então vem cordão e brinco Ele brilha muito, gente Muito mesmo Parece que é uma joia de verdade Sabe? Apesar de ser beijoteria Parece realmente que é uma joia de verdade Porque ele brilha muito Ele é muito bonito Já o cordão Eu não achei ele tão levezinho Ele já é mais pesadinho Então tem que fazer uma camada de proteção nele Porque se você soar Eu acredito que ele vai com o tempo Vai estragar O brinco Ele parece pesado Mas não é Também não é levinho Mas também não é pesadão Dá para usar tranquilamente Para ir para uma festa Fica muito bonito o conjunto Ele dá um ar muito luxo Eu uso para o teu visual Tipo é pronto para ir para uma festa Dá para qualquer canto mesmo E até se eu usar de dia Eu uso de dia Você usa? Eu uso de dia Comenta aí embaixo se você usar de dia Porque eu uso Eu não estou nem aí Eu uso mesmo E ele é muito bonito Todo detalhado em pedra Gente, olha isso Olha que brilho Os brincos que eu vou mostrar para vocês agora Também são de lá Esse daí de bolinha Custou centavos E esses dois Tipo o brinco de primeiro furo Ele custou Uma cartela Vem 12 Custou 15 reais Tipo Muito baratinho mesmo Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreva aqui embaixo Escreve-se Deixa seu comentário Se você gostou da peça Qual é a peça que você gostou Quero saber Todos os links E as bichoterias Estão lá no Roqueira e Vaidosa Não esqueça de me seguir no Instagram Arroba Roqueira e Vaidosa Snapchat Roqueira e Vaidosa Que lá eu falo muito mais rápido Muito mais coisa Eu mostro tudo no meu dia a dia É muito mais pessoal Então dá uma entrada lá Passa no blog Roqueira e Vaidosa Faça parte lá no nosso blog Um beijo maravilha da Pitu Até a próxima Tchau Eu quero mudar o mundo Mas o mundo não quer mudar Cada passo adiante Te empurram três pra trás Mas a energia que vibra Te atrai ao seu lugar Então vai sem medo de errar Deixar rolar O tempo vai passar As coisas vão melhorar Não